O Fluminense agora tá empolgado, a torcida, né? Com a contratação do Marcelo aí. Rapaz! Você esperava por essa? O Marcelo surgiu pro futebol no Fluminense, beleza. Mas ele tem uma paixão pelo Botafogo, né? Acho que é por causa do... Ele é botafoguense. É, dos avós dele, né? Eu achava até que ele fosse retornar talvez pro Botafogo. Mas o Fluminense se antecipou, chegou e opa! Na história recente do futebol, dos caras que mais ganhou títulos aí, né? Champions ele tem um monte. Então, assim, ele tem uma história muito bacana no futebol. Joga muito, tem a qualidade... É impressionante a qualidade dele, né? De jogar tanto na lateral como no meio. Eu tava até começando a pensar. Falei, rapaz, ele vai jogar na onde? Rapaz, no meio, na lateral. E aí, eu falei, poxa, lateral, ele já no final ali, no Real Madrid já tava no meio já, né? Não era muito no lateral. É, na Grécia ele jogou acho que 12, das 20 partidas, acho que 12 e 16 no meio. No meio, então. Mas aí tem um ganso. E o Jorginho machucou ontem na lateral. E agora o Jorginho machucou. Acho que ele vai recuar de novo pra lateral, vai ficar mais uma função novamente. Vai voltar, vai voltar às origens. É.